Cadê ele? Ah, levanta a cabeça! Ah, levanta! Ah, levanta essa porra, deixa a cabeça! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá da pintura! Vamos lá, vamos lá! Muito engraçado, você é doido aí! E aí, galera! Bem-vindo a mais uma Taverna do Rock Minutos! Eu sou o Luciano Leste, sou o Jonas Pagé. E eu sou o Mr. Mike Jason. É, o Jason, a gente tá com o Jason hoje. E vamos falar de uma coisa nova, né? O clipe de Jim Teeter. Org World! Que saiu aí e já bateu corações... Bateu os corações da galera. Sim, mas tu vai quebrar minha espada. Porra! Quebrou as coisas mesmo. Porra, deixa eu trabalhar, meu irmão. Ih, já? Chato mesmo. A toca do rock. Tocou o coração de muita... Eita! Já tocou o coração de muita... Coração? Tá tomando quem? Não sei! Já tocou o coração, já tocou a emoção de muitas pessoas. Caramba, tocou a emoção, tocou tudo. Um clipe que foi no local. Tipo, um teatro. Um clipe que foi no teatro. Isso acabou de grito. Foi no teatro. Parece mais um negócio de... Uma ópera. Uma ópera metal. Uma ópera. Parece uma ópera. Então vamos lá. O CD está tendo referências em relação à musicalidade antiga, né? Do Power Metal e tal, da galera do metal. Que era aquela questão de provocar emoções. E além de ter uma conquista em relação a escrever histórias. A ter aquela referência em RPG. A ter um enredo bastante... Não é só... Bastante rico. Bastante rico, exatamente. Não é só no single, né? Não é só no LP, né? É também um livro. É também uma história. É também as pessoas que têm interação com os personagens que inventam. É um conceitual, né? É um conceitual, pô. Que voltou aí. É um opositor voltando, né? Como o Blind Guardian. O Rapizode. O Avantage. O Edgai. Os Tatovários, né? Que tem essas referências de... 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 De inventar os personagens. O mundo, né? De fazer o mundo. Mas, tipo... Doenteiro, não tem o que falar mais. Eles geraram a vida. Eles podem fazer o que eles quiserem. E... Esse novo CD. The Stonehenge. Tá... Bem, irmão. Eu gostei. Achei muito foda. Muito legal o CD. E... Tipo, quebrou barreiras, né? Porque Dream Theater já lançou o CD com 6 músicas. Tá ligado? Aí lançou esse CD agora com 34. Que são quase 3 horas de show, eu acho. Mais ou menos. E, tipo... Engraçado desse novo turnê é que eles não tocam nada tipo antigo. É tudo só desse CD novo. Tipo, pra quem curte as coisas antigas. Infelizmente, não vai escutar um Pomeander. Um The Mirror. Mas... Vai escutar essas músicas novas, né? É uma nova fase da banda. Eu gostei. Música... Tava fazendo umas músicas de trabalho aí. De 4 minutos, 5 minutos. Uma coisa tipo, não muito convencional do Dream Theater. Mais popular. É, mais popular. Eles estão vendáveis hoje em dia. As de venderam. E a memória vai construir um novo mundo. Agora, sempre com aquela verdadeira do instrumental impecável. As harmonias ali. Jordan Rudess, John Petrucci, Mike Mangini, John Myung. Tá... Não tem o que falar. A essência dos caras ainda são foda. Os caras ainda tem muita coisa boa pra mostrar. E, porra... Espero que venha coisa nova aí. DVD, essas porra todas. O que é legal neles é que puxam muito uma coisa de RPG, né? É, eles estão fazendo isso praticamente. De RPG, então... O RPG do SD Stone, a gente ia ser do caralho. Muita gente ia comprar essa porra. Ou então um filme, sei lá. Ou se não, até um livro, né? Eu acho que vai surgir um livro aí também. Pode ser legal. Pode ser que ele desenvolva um livro, né? Porque existe um enredo ali. E ele pode lançar o LP junto com o livro. Seria muito massa. E uma gente chega na livraria. Eu não preciso ir lá num lugar onde vende aqueles CDs e tal. Eu podia muito bem comprar um livro. E dentro do livro tá o CD, entendeu? Tá uma mídia. Uma edição especial de RPG. Pô, seria muito massa. Nem comprar livro. Só se fosse necessário mesmo a gente fizer livro. Mas você que curta essa onda de RPG, de mundo medieval, mundo... Os Apocalípticos, né? Mundo dessas coisas. Cyberpunk. Cyberpunk. E eles cantam isso. Eles contam histórias, eles cantando isso. Você pode pegar a influência deles, pô. Só é pegar lá, escutar o CD. Pegar uma tradução. E você dá pra tirar dali uma história. Tem um exemplo agora que é o Afonso Solano. Não sei se a galera conhece, né? Mas ele faz o MRG. E faz o Jovem Nerd lá. Lá o Esparachim de Carvão, né? É, que ele tava fazendo Esparachim de Carvão em Opera Metal. Juntou com a galera de um baterista de Almar. Um baterista, assim, bastante conceituado, né? Assim como os livros, filmes, games e quadrinhos que eu cresci consumindo, a música foi parte fundamental das inspirações que resultaram no Esparachim de Carvão. Obras onde a fantasia, o horror e a ficção científica se entrelaçavam de uma forma única. E é esse tipo de experiência que Tales of Curgala se propõe. Eu estou me unindo aos músicos de renome nacional e internacional do grupo Marmor para produzirmos um álbum de ópera rock inspirado em obras conceituais de bandas como Blind Guardian, Queen e Avantasia, somado à linguagem musical de grandes compositores como John Williams e Hans Zimmer. O projeto é muito bacana. E, tipo, a galera deveria apoiar mais. Tipo, ele tá pedindo o apoio da galera. Aí tu vai tentar colocar aqui o link, a gente tá ganhando nada com isso. Aí tu tá querendo um apoio porque ele tá misturando o rock com as coisas geeks, nerd, que a gente gosta, né? Tipo, RPG e tal. E isso tem muita fluência, assim, entre um e o outro. Tem muita comunicação. Tem uma galera de qualidade, né? Que a galera, assim, do meio do geek, a galera do meio do rock, a galera, assim, a galera preza muito em qualidades, né? Acho que tanto livro, CD, DVD, eventos, a galera preza muito em qualidades. Sempre gosto de fazer uma coisa impecável. E não vai ser agora que os caras vão fazer um negócio de meia boca, né? A galera vai fazer uma parada muito impecável. Vai ser massa. Então, Afonso Solana, nosso apoio aí pra seu projeto. A gente vai contribuir dessa forma aí, fazendo a propaganda dos Paracinicavão e da ópera rock que você tá querendo fazer aí. Não perca de ver, certo? Curta o vídeo. Se inscreva no canal e... Que esse negócio fica me atrapalhando. E... Veja aí, comente também o que você achou do clipe. E é isso aí, galera. Melhor banda da galáxia. Esse foi mais um... Rock Minutos. E o cara quer quebrar a minha espada. Porra! Quer quebrar a câmera. Quer quebrar a câmera. Quer quebrar tudo esse caralho. Tomar no c... Então, se você curtiu, dá uma olhada na postagem, dá uma olhada em todas as recompensas e prepare-se para escutar corgá-la de uma forma inesquecível. E o cara quer quebrar a câmera. E o cara quer quebrar a câmera. E o cara quer quebrar a câmera.